Tivemos a oportunidade de discutir no vídeo anterior algumas diferenças sobre o regime de execução de preço unitário e regime de execução de preço global. Mas há um novo regime de execução, muito utilizado recentemente, que é o regime da contratação integrada. E aqui há uma mudança de paradigma trazida pela Lei 12.462. E que mudança é essa? Não é mais necessário o projeto básico para a contratação da obra ou do serviço. Basta o anteprojeto. Quem definirá o projeto básico, diz o artigo 9º da lei, será o próprio contratado. E por esse motivo será essencial que no anteprojeto todas as diretrizes esperadas do bom contrato sejam definidas. Quais as consequências práticas desse regime? Primeiro, aditivos restritos. Serão admitidos aditivos apenas quando houver um pedido novo da administração ou quando houver necessidade de um reequilíbrio econômico financeiro. Esse regime não é de utilização ampla, ele pode ser utilizado em três situações. Basicamente, quando houver a possibilidade de metodologias diferenciadas de execução ou tecnologia de domínio restrito ou objeto que envolva inovação tecnológica. Com base nesse novo paradigma, será necessário definir uma matriz de risco, e o Tribunal de Contas da União tem diversos acordos a respeito. Essa matriz de risco constará do edital e definirá qual é a lógica de distribuição dos riscos entre contratado e contratante. Por esse motivo, haverá um cuidado especial da administração no momento da elaboração do edital. Vejam, o paradigma é diferente. No caso do preço unitário e preço global, quando a administração detinha o projeto básico e mostrava isso ao mercado, ficava mais fácil com que os licitantes tivessem a exata dimensão do que seria feito. A discussão, e eu acho que para a gente simplificar, eu posso dizer que no modelo anterior, em que eu tinha o projeto básico, a administração dizia como fazer. A mudança para a contratação integrada está na definição do o que fazer. Quem definirá como será o contratado. Por esse motivo, teríamos esse cuidado redobrado de não definirmos mal o que desejamos e recebermos no momento do projeto básico, que é o primeiro produto entregue na contratação integrada, algo que não se alinha aos anseios da administração. Há um outro regime que aparece com a lei 13.303, que é a contratação semi-integrada. Vejam como o legislador tem buscado aprimorar e flexibilizar a atuação do gestor nessas contratações de obras e serviços. Na semi-integrada, a administração faz o projeto básico, mas tem a possibilidade de, no andamento do contrato, fazer alterações, desde que demonstrada a vantajosidade dessas alterações para a própria administração. É uma matéria nova, é uma matéria que traz questões interessantes, em especial uma que eu destaco, que é algo que não discutimos na 8666 e que me traz uma vantagem a 12.462. Qual era a capacidade de restrição de competição que um projetista detinha quando especificava a solução a ser adotada? Vamos imaginar aqui uma obra que pudesse ter uma solução em concreto premoldado em estrutura metálica. Na 8666, por ser necessário o projeto básico, essa definição estava nas mãos do projetista. Quando escolhida a primeira alternativa, automaticamente se eliminava todo o universo de competidores da outra alternativa. Com essa nova seara trazida pela 12.462, é possível que essas duas alternativas sejam colocadas no mercado e que o mercado apresente cada fornecedor com a sua expertise no segmento ou de premoldado ou de estrutura metálica, qual seria a melhor solução em termos de qualidade e custo para a administração. É um grande desafio e com certeza todos os gestores precisam estar preparados para vencer essa essa nova flexibilidade que o legislador acabou fornecendo e que seja um instrumento melhor para que a administração possa atender o interesse público.